Fonte, certo? Aê, 30 segundos, solta o beat Levanta a mão família, levanta a mão, levanta a mão Nunca perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Aê, 30 segundos, solta o beat E esse beat, linha sonora do Deadpool Você toma no cu, que é uma rima full Enquanto eu coloco, um verso de verdade Portando pra você rimar, com sagacidade Até porque eu rimo, e aqui eu demonto Que quando eu tô rimando, eu viro até o monstro Porque, camarada, eu tenho um proceder Quantas vezes você me mata, vai ser mais vezes que eu renascer Eu rimo, já que não sempre verso de quebrada Minha mente vai voltando três vezes mais melhorada Até porque meu truta, esse que é o enredo Eu acerto mais quando eu tô vivendo do meu erro Então ela, tá elevada ao cubo Sou absoluto e já mata esse arrombado Não manja de versado, não sou o melhor do mundo A mente tá em um cubo e não larga seu flor quadrado Mas você vai entender, a construção é bélica Na antena parabólica, é parabélica Isso eu repito, faço rimas igual um tiro Por isso que não é suco, mas agito Botou três vezes melhor, aqui você tá fudido Já foi entendido que Breno D é eficaz Porque não finja, sou um tabuleiroíja Três vezes melhor, botando o teclado pra trás Então, eu causo seu fim E cê sabe que eu já rimo, mano, e é assim Até porque eu manjo de improvisação Eu controlo o tabuleiroíja Cê vai ganhar a batalha, eu vou mover pro não É isso, que da hora, foda Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Falzinho Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Brenos Brenos 1x0 e tudo que vai Volta É, então geral levanta a mão pro outro, eu tava mostrando Naquele furo, ei, G, R, esse sentido termina de outra dúvida Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas se você tá duvidando, não tá aqui pra você ver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh Falo sim, nunca te vi no caldeirão, eu não tô entendendo É um MC que tá chegando agora e cê acha que tem feito pra feitar o Breno Mas quando eu já faço, cê sabe, eu te amasso Camarada, cê volta pra casa, Breno Zimano, não é Fabio Mas você faz que eu acendo igual o Brasa Até porque, cê vai entender, que rimando eu faço diferente Nunca colou no caldeirão, mas pra assar esse franco caldeirão Acho que vai servir de recipiente, que é rima, não recicliantes Mas aceite um convite distante Até porque eu vou fazendo muito silabicamente Falando, mano, eu sou o melhor da estudante, nem a régua Você fala que eu não tenho peito E é por isso que agora eu botei esforço Quem tem a boca, vai pra Roma E quem tem o peito, bota ela no ponto Qual que é da vida? Fala aí pra mim Que eu vou te peitar, não te mostrando, camarada E me improvisada, vou mantendo a levada Enquanto o dople vem, eu vou te encher no de porrada Mas não que eu chego nem cremo Porque esse cara agora rimando é uma piada Falou de tabuleiro? Isso tô entendendo Então agora vou articulando na levada Porque é o tabuleiro que tem o dado Quem busca o cromossomo Você rola o dado, vai perder no cassino Beba uma cachaça que só mata o demônio E aí, família Gostei de ouvir as rimas no segundo round Aê, pra um só Quem gostou das rimas do Breno Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pro Falzi Aê, errei Vamos no grito de novo Quem gostou das rimas do Breno Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pro Falzi Treino Treino, próxima fase Parabéns, Falzi Certo?